A Polícia Militar iniciou ontem uma operação para prevenir a criminalidade depois da onda de homicídios no fim de semana. Mais de 80 policiais militares de todo o Estado participam da Força-Tarefa sob o comando do Tenente Coronel Hudson, ex-comandante do 5º Batalhão, atualmente do BOP, em Curitiba. Uma resposta à onda de violência que tomou conta de Londrina. Um PM foi baleado na semana passada e outro executado na sexta-feira à noite. Na sequência, até a madrugada, 11 pessoas foram mortas e 15 ficaram feridas. Foram ainda duas fugas de presos da casa de custódia. A polícia descarta que seja resultado da ação de facções criminosas. A participação de PMs nas execuções estaria sendo investigada. Nós acreditamos que não haja participação, mas o bom senso, a razoabilidade diz de que essa linha nós não vamos descartar e vamos trabalhar nela. A concentração e saída da Força-Tarefa foi no 5º Batalhão. Aos poucos, o comboio foi se separando. Cada equipe saiu com cinco alvos já definidos. Mesmo assim, no caminho, eles iam abordando pessoas suspeitas. Blitzes também foram montadas. Este motorista foi preso no cruzamento da PR-445 com a Avenida Valdemar Spranger. Depois de fugir do oficial de justiça, que faria a busca e apreensão do veículo por dívidas, ele foi pego dirigindo em alta velocidade. Encaminhado ao 6º DP, foi autuado por direção perigosa. Essa seria apenas a primeira fase dessa Força-Tarefa, que deve durar 10 dias. Durante esse período, o objetivo é atuar em pontos específicos em bairros com maiores índices de criminalidade, mas ao mesmo tempo cobrindo toda a cidade. A Força-Tarefa, ela atuará onde os indicadores de investigação, os indicadores criminais apontam a necessidade. E esse grupo de trabalho, ele tem por objetivo atuar sobre 100% Londrina. O comandante do 2º Comando Regional da PM informou que a operação em andamento já reduziu a onda de criminalidade em Londrina e vai servir também para novas medidas de policiamento, que serão anunciadas nos próximos dias. O reforço veio para qualificar, ele tem por objetivo exatamente atuar dentro daquele período de 4 horas que nós tivemos um acúmulo, naquele período, de 20% do total de crimes que ocorreram, crimes de homicídio que ocorreram no ano 2015. Então é uma preocupação muito grande nossa. Londrina estava muito próximo dos indicadores que a ONU diz que é tolerável. Então nós estamos próximo do 10 por 100 mil, estamos com 12. Mais algum tempo nós anunciaremos algumas medidas que nós estaremos adotando. Aquilo que nós identificamos como pontos fracos durante essa última operação, exatamente dentro de um ciclo virtuoso de melhoria de qualidade, melhorarmos também o nosso processo de policiamento na cidade.